emissoras do rádio. Avante São José. Agenda de saúde. Agenda de saúde. Porque prevenir é o nosso alvo. Oi, avante São José. O dia D da campanha de vacinação contra a gripe ocorreu no dia trinta de abril. A campanha se estendeu até o dia vinte de maio, onde foram imunizadas mais de seis mil trezentas e vinte e oito pessoas que se encontravam dentro dos grupos de risco. A Prefeitura de São José do Egito, em parceria com o programa Amigos do Peito, realizou a campanha de prevenção ao câncer de mama. Foram realizadas cento e sessenta e sete mamografias nas mulheres com idade entre cinquenta a sessenta e nove anos. Na segunda semana municipal de enfermagem, foram realizadas palestras com o doutor João Veras, Miguel Ventura e Tadeu Judson, além de outros profissionais da área. Na ocasião, foi ministrado um curso de ressuscitação cardiopulmonar para o público formado por enfermeiros e uma capacitação para os condutores de ambulâncias e demais motoristas da Secretaria de Saúde. Todos os profissionais capacitados e alinhados, seguindo um cronograma preventivo e eficiente. É a capital da poesia, mostrando que com a saúde não pode haver improviso. Os problemas, as soluções, o futuro que se quer, o trabalho continua. E avante São José, prefeitura de São José do Egito.